Boa tarde a todos, então hoje temos o prazer de ter aqui a Daniela Major, que juntou-se a nós há uns dois ou três anos, no âmbito do projeto Recio, para estudar o centenário da Primeira Grande Guerra, realizando o arquivo.pt, que foi um projeto que nós achámos muito engraçado, de estudar um evento que aconteceu antes de haver internet, antes de haver computadores, através de uma ferramenta nova, que é exclusivamente online, e sobre conteúdos online, que é o arquivo.pt. A Daniela depois abandonou o projeto Recio, ganhou uma bolsa de doutoramento, na School of Advanced Study, e tem estado a trabalhar num projeto muito interessante também, que se chama Cleopatra, que estuda eventos descritos em várias línguas. Eu vou pôr os links para estes projetos depois aqui no chat, caso vocês tenham interesse, e ela aceitou o nosso convite, então, de falar do projeto que fez sobre o arquivo.pt, acerca do centenário da Primeira Grande Guerra, mas no futuro gostaríamos também que ela voltasse ao café com o arquivo, para falar, então, acerca do seu doutoramento, que tem a ver com, se não mudou de tema ainda, com as eleições europeias e a sua representação nos mais diversos níveis. Portanto, não tomando mais tempo, Daniela, o microfone é teu. Obrigada, portanto, obrigada ao Daniel Gomes e ao Ricardo Basile e ao convite que me fizeram, e é com muito gosto que eu venho aqui falar sobre o trabalho que fiz, e que em larga medida ainda não está acabado, porque há muita coisa que se pode fazer com este tema, e eu espero que isso também seja uma coisa que esta apresentação, que passe essa ideia, e espero, sobretudo, que o que eu venho aqui dizer inspire outros estudiadores e académicos a pensar conceptualmente estas funções, e a refletir sobre o trabalho do investigador em ciências sociais e humanidades. Este projeto começou com o intuito de olhar para conteúdo arquivado nos arquivos da web, e tentar analisá-lo usando ferramentas e métodos históricos. Na altura, como o Daniel já referiu, eu era bolseira da infraestrutura Rocio, e estava também a desenvolver uma tese de mestrada em História Contemporânea, e o meu interesse era, sobretudo, olhar para estas fontes de informação de uma forma inovadora, ou seja, pondo em prática aquilo que eu tinha aprendido em investigação histórica, mas também tentando encontrar uma interseção entre os meus interesses e o material arquivado nos arquivos da web. E assim nasceu a ideia de estudar os conceitos e ideias através da análise de conteúdo de sites, nomeadamente o problema da memória, isto é, como é que determinados eventos históricos são reproduzidos e narrados na esfera pública, e o que é que isso nos diz sobre a maneira como os elites e a sociedade entendem a história da sua comunidade. Isto está necessariamente ligado com conceitos político-históricos, como a nação-nacionalismo, que aqui é entendido como um fenómeno histórico e não com a carga produtiva que adquiriu nos últimos anos, no último século, aliás. E o centenário da Primeira Guerra Mundial foi um evento ideal para pensar estas questões, em primeiro lugar porque ele se estende ao longo de vários anos, com inúmeras iniciativas, eventos, conferências, cerimónias oficiais, etc., mas também porque é um evento internacional, notoriamente à escala europeia, o que permitia uma visão comparativa. E assim, eu escolhi três países, a França, o Reino Unido e Portugal, porque apesar de eles estarem no mesmo lado do conflito, eles entraram na guerra por razões diferentes e experienciaram a guerra de formas diferentes. A França foi invadida, os alemães quase que chegaram a Paris, Portugal, por sua vez, procurava uma legitimação do regime republicano e uma aproximação à política europeia, o Reino Unido procurava a manutenção do seu império colonial e durante muito tempo, aliás, o principal inimigo europeu do Reino Unido era a França e não a Alemanha, ao passo que Portugal, por razões políticas, nomeadamente pelas características do regime republicano, encontrava-se muito mais próximo da Terceira República Francesa e encontrava-se um pouco mais distante da Inglaterra, havendo, desde o ultimato, algum sentimento antibritânico que se perpetuou ao longo dos anos. E, portanto, restava, então, pensar nestas fontes, nas fontes que eu ia utilizar para estudar estas dinâmicas e, desde logo, eu decidi que eu queria usar fontes que fossem born digital, seja fontes, conteúdo que fosse criado digitalmente sem ter uma prévia existência física, como documentos, mapas, enfim, livros e outros documentos históricos. E, portanto, assim, o site tornou-se o veículo de estudo ideal, não só porque está no centro do trabalho dos arquivos da web, mas também porque era uma fonte que eu nunca tinha usado antes e que estava interessada em conceptualizar e em pensá-la como fonte histórica. E, por isso, agora, eu tenho aqui este índice e vamos falar um pouco da questão da metodologia. Portanto, o website como artefacto histórico. Eu tenho aqui esta frase do Nils Brugger, que é um professor de Media Studies e um especialista em arquivos da web, que é um excelente resumo daquilo que vai, inevitavelmente, ser o futuro dos estudiadores. E nós não estamos a falar de um futuro longínquo. Basta pensar que qualquer pessoa que queira estudar algo que aconteceu há 25 anos já tem que ter a internet em conta e que qualquer estudo sobre a maneira como determinado evento ou personalidade histórica é vista, no século XXI, tem que passar pela web. E nós, hoje em dia, temos uma discussão muito interessante, por exemplo, sobre o passado colonial português e ela acontece nos jornais, sim, mas também nas redes sociais. E, portanto, esta discussão, que é em parte historiográfica e em parte social, política e até identitária, é impossível estudá-la sem recurso à web. E, portanto, a escolha recaiu nos sites comemorativos. Tanto Portugal, como França, como o Reino Unido criaram sites que funcionavam essencialmente como repositório de eventos e alguns materiais com vídeos, textos, fotografias, e, portanto, fazendo um ponto prévio, há muitas formas de estudar sites. Há muitas formas de estudar um site, não é? Nós podemos olhar para o HTML, podemos olhar para os timestamps, podemos olhar para a construção do site e a forma como ele é reproduzido nos arquivos da web, como o próprio arquivo recolhe os vários elementos do site e os reproduz. E este aspecto, meta, é fascinante para mim, mas, nesta ocasião, eu escolhi analisar o conteúdo e não a forma, por assim dizer, porque achei que o conteúdo seria um pouco mais relevante para o estudo em questão. E analisar o conteúdo do site coloca já diversas questões. Pode um site ser analisado da mesma forma que um texto? Coloca-se, por exemplo, o problema da autoria, porque os sites costumam ser produtos coletivos. Mesmo quando só há uma pessoa a escrever um texto, outros elementos do site podem ter sido construídos ou adicionados por terceiros, ou pertencer mesmo a outras pessoas, como o caso das imagens e do áudio, não é? E daí que qualquer estudo que pretende olhar para as ideias espelhadas num site tem que ter em atenção que há sempre um elemento colaborativo ou coletivo na maior parte dos sites, a não ser que o autor dos textos seja também a pessoa que fez o próprio site, incluído o design, os vídeos, as imagens, o áudio, etc. E isto já por si é interessante porque os últimos 200 anos de produção intelectual no Ocidente pautaram-se por uma crescente individualização artística e intelectual. E a própria web, à primeira vista, parece ser muito individualista. Nós temos contas de e-mail pessoais, nós temos perfis de Facebook, Twitter, etc., tudo isto é pessoal, mas escavando à superfície, nós percebemos, e vamos percebendo, que a web é fruto de um esforço verdadeiramente coletivo. E os sites das comemorações eram interessantes precisamente porque era uma janela para este mundo das comemorações e de como é que a Primeira Guerra foi lembrada e memorada 100 anos depois. Qual é que era a ênfase dos eventos? Ela era militar, política, diplomática, era uma perspetiva mais virada para a Europa e para o mundo, ou mais preocupada com aquilo em que em inglês se chama home front, ou seja, o que estava a acontecer no interior dos países durante a guerra. E depois, claro, uma das questões mais interessantes era tentar perceber se os sites podiam constituir como recipientes de lugares de memória. E esta ideia vem de um estudante francês chamado Pierre Noir, numa obra monumental chamada precisamente Le Ligue de Memoir, estabelece que há determinados lugares físicos e simbólicos, como estátuas, monumentos, o Hino Nacional, a bandeira, figuras históricas, que constituem o conjunto memorialista de uma comunidade e que, por sua vez, constituem a identidade dessa comunidade. E, neste sentido, um site não seria um lugar de memória, pelo menos não para já, mas pode funcionar como um restato, peço desculpa, um guardador desses lugares. E aquilo que eu fiz foi, então, viajar por dois arquivos da web, o arquivo .pt e o Internet Archive. E, como podemos ver nos slides, neste em particular, o que me apareceram a homepage de vários arquivos, que me dava depois acesso a diversas páginas dentro desse site. Eu recolhi todos os eventos que consegui destes quatro anos. O site inglês, por exemplo, apresentava-se bastante eclético. Explica-se, em parte, porque as comemorações no Reino Unido foram muito descentralizadas, com muitas instituições a terem o seu próprio programa de eventos, que depois o site 1914.org recolhi e apresentava. E, assim, havia muito espaço para associações locais e com preocupações diversas se juntarem às celebrações. Portanto, nós temos anúncios de seminários abertos em várias universidades inglesas ou britânicas sobre vários temas relacionados com a guerra. Muitos museus tinham muitas iniciativas entre conferências, exposições. E foi muito interessante verificar como, dado o facto de estarmos a falar de uma comemoração crescente por quatro anos, ela acompanha também as preocupações presentes. E, então, é assim que, em outubro de 2014, ela acompanha, ela anuncia um calendário de eventos relacionado com o Black History Month, ligado à história da Primeira Guerra. Portanto, neste caso, seriam os soldados daquilo que, na altura, se chamava as West Indies e que teriam vindo lutar, enfim, pelo Império Britânico. E havia também alguns eventos relacionados com o desporto, tanto o futebol como o rugby. O futebol, neste sentido, é bastante interessante, porque na trégua de 1914, no Natal de 1914, quando os soldados baixam as armas e confraternizam-os com os outros, jogam... Uma das coisas que eles fazem é jogar futebol e, portanto, a Federação de Futebol Inglesa, por exemplo, aproveitou a oportunidade para comemorar também este acontecimento. No Dia Internacional dos Objetores de Consciência, que é 15 de maio, o site publicou eventos relacionados com os objetores de consciência. E, portanto, há, então, uma tentativa de incluir e enquadrar os diversos aspectos da guerra, mesmo aqueles que são antibélicos, não é? Como uma trégua ou como, enfim, os objetores de consciência. E, do ponto de vista da ligação com o poder político, havia, então, depois, vários anúncios de eventos promovidos pelo governo britânico, como o anúncio sobre vigílias pela Batalha do Somme, por exemplo, que contava com a presença de membros da família real e visitas de, enfim, altas personalidades a vários memoriais. Por outro lado, o site francês, que é o centenar.org, que tem uma organização um pouco diferente, não era apenas um site de recolha de eventos, embora também o fosse, mas havia uma oferta de conteúdos um bocadinho diferente. Em primeiro lugar, havia uma secção dedicada exclusivamente às escolas, que é o espaço pedagógico, em que fornecia, por um lado, material educativo, mas também que chamava a atenção para projetos relacionados com a guerra desenvolvidos em vários lições franceses. O site continha um espaço científico em que se anunciavam conferências e seminários, mas também artigos científicos ou de divulgação, escritos por historiadores e especialistas ou redigidos pelo Conselho Científico das Comunerações. O site francês punha também uma ênfase bastante grande nas fontes primárias, isto é, em testemunhos na primeira pessoa e documentos da altura. Uma das secções do site chama-se Tesouro dos Arquivos, em que se chama a atenção para o material presente nos vários arquivos franceses, especialmente os departamentais. E estes arquivos distritais e locais forneciam alguns documentos e imagens para o site, dando assim a reconhecer os seus repositórios e ao público em geral. O site francês dividia também as notícias dos artigos entre aquilo que acontecia em França e nas várias regiões de França e aquilo que acontecia no mundo. Portanto, esta secção estava então dividida em vários continhos. E, por fim, o site português esteve sobre a responsabilidade da Comissão Coordenadora das Invocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial, que esteve a cargo, sobretudo, das Forças Armadas, isto considerando a Comissão Organizadora e o próprio teor do site. Num texto inaugural, o Presidente da Comissão, o Tenente-General Mário de Oliveira Cardoso, coloca a ênfase no sacrifício dos soldados portugueses, remetendo a ocasião para uma oportunidade de lembrar e rememorar estes soldados. O site tem uma secção de eventos onde se publicitam vários eventos à escala nacional, divididos em invocações, exposições, concertos e seminários. E, pela recolha que fizemos, percebemos que estes eventos se referem, sobretudo, a eventos à escala nacional, com crise marcadamente militar, mas não só. Havia também eventos organizados por organizações não-militares, como Institutos de Investigação ou a Fundação Carlos de Gulbenkian. E há semelhança do site francês. O site português tem também depois uma secção de artigos científicos publicados sobre diversos assuntos, tal como algumas edições da revista militar. Havia uma secção com as linhas de investigação, patrocinadas pela Comissão, e estas seriam, isto a citar, projetos selecionados e financiados para o ano 2014 no âmbito da linha de investigação criada no Ministério da Defesa Nacional para a evocação da participação de Portugal na Grande Guerra. E estes eram, sobretudo, a tipologia da conflitualidade e biligerância portuguesa na Grande Guerra e pensar estrategicamente Portugal em inserção internacional das pequenas e médias potências da Primeira Guerra. O site tinha, e continuou a ter, pois ainda está disponível, isto eu achei muito interessante, um memorial virtual aos mortos da Grande Guerra, em que se fazia um apanhado do quotidiano das tropas na guerra, tanto em França como em África. O memorial contava com uma base de dados em que seria possível, e é possível, eu testei e qualquer pessoa pode testar, pesquisar o nome de um específico combatente e poder-se-ia saber o nome, a naturalidade, o posto, o ramo das Forças Armadas, a unidade de combate e, em caso de morte, o local da morte. E o memorial virtual oferece depois também uma secção de estatística, números de mortos e uma parte dedicada, como nós podemos ver no slide, a espaços, portanto, marcos evocativos, cemitérios, campos de batalha. E depois havia outra parte deste site em que se explica o contexto histórico do conflito e a sua própria relação com a memória e com a identidade nacional. Estes textos foram escritos maioritariamente por académicos ou por especialistas em história militar ou por militares. E é de referir, porque nós estamos também a falar aqui em arquivos da web, que há que material neste site, nomeadamente os plugins, portanto, os mapas, por exemplo, que já não são de fácil acesso. Não são de fácil acesso nem na live web, nem na internet, como ela hoje, portanto, no site em si, nem nos arquivos da web. E, posto isto, coisa que são as conclusões que nós podemos retirar da análise dos sites. E, portanto, eu agora tenho que fazer aqui uma espécie de apanhado um pouco historiográfico sobre a ligação entre a memória e o nacionalismo. E alguns historiadores, como o Benedict Anderson, que escreveu um livro chamado Comunidades Imaginárias, defendem que a nação é uma coletividade definida por um conjunto de imaginários. que contribuem para a construção da identidade. E que é através da comunhão com o passado, com os símbolos, com os eventos, especialmente, para o nosso caso de estudo, com os nacionais do passado, que se assegura uma continuidade identitária. Ou seja, a identidade nacional só existe se nós nos conseguimos identificar com os franceses, com os portugueses, com os ingleses do passado. E, neste sentido, todos os memoriais de guerra, especialmente aqueles que se referem a grupos específicos, como soldados desconhecidos ou mulheres. Eu, por exemplo, lembro-me, ainda ontem, disse ao Ricardo Basílio, que há uns dias eu estava a passear por Londres, e daí com um memorial gigantesco às mulheres da Segunda Guerra, aos forços das mulheres na Segunda Guerra. E seria uma forma, portanto, estes memoriais são importantes porque seria uma forma dos nacionais do presente, portanto, dos cidadãos do presente, de lhes dizer que, no passado, houve quem tivesse morrido pela própria comunidade, que os cidadãos do presente habitam agora. Comunidade essa onde os cidadãos do presente exercem os seus direitos e os seus deveres. E esse seria o preço a pagar, por assim dizer, por pertencer a uma comunidade. Há outros consideradores, como Jay Winter, criticam o excesso de ligação estabelecida entre as comemorações e os memoriais de guerra, e o nacionalismo, portanto, criticam esta tríade. E o Inter defende que as comemorações são muito mais uma forma de expiação da dor e da perda individual, que ao ser transformada em monumentos e em memoriais e em evocações, toma uma dimensão comunitária e pública. E aquilo que eu acho, e que as minhas leituras me levam a concluir, é que, embora no princípio possa ter sido assim, e que, no princípio, alguns anos depois da guerra, estas evocações tenham sido uma forma de dar corpo ao sofrimento causado pela guerra e de o tornar público, volvidos cem anos, parece-me evidente que as comemorações ganharam outras dimensões. Nomeadamente aquelas apontadas, noutro livro muito importante, apontadas por Anderson, como eu já referi, mas também apontadas num livro chamado Invention of Tradition, do Eric Osborne, editado pelo Eric Osborne, e neste livro defende-se que as ideias que nós temos do passado, especialmente as ideias de continuidade entre o passado e o presente, funcionam como um veículo de coesão social e de legitimação da autoridade. E este processo materializa-se através de uma série de mecanismos, a que Osborne chamam de invenções, que encontram em símbolos, em eventos históricos, em rituais, significados que contribuem precisamente para a legitimação da identidade nacional. Um exemplo muito famoso, e que eu acho muito engraçado, é o exemplo dos Tartans escoceses, que são aqueles padrões achedrasados muito conhecidos, e que aparentam ser muito antigos, e que têm uma ligação quase, enfim, têm uma ligação pseudo-histórica à história e ao passado de vários clãs escoceses. Portanto, cada clã escocese teria um padrão específico, mas isto, que aparenta ser uma tradição antiga, na realidade é uma invenção do século XIX, e não existia antes. E por razões literárias e nacionalistas é inventada no século XIX. E, portanto, como é que tudo isto se relaciona com os sites? Bom, em primeiro lugar, o site é uma janela para as comemorações, como eu já disse, e ela tem que ser analisada em... Os próprios sites têm um contexto histórico. Portanto, 100 anos depois da Primeira Guerra, entre 2014 e 2018, muito aconteceu na Europa e no mundo, não é? E o site passa uma ideia de como é que as comissões organizadoras veem a Primeira Guerra e de como é que elas querem que a guerra seja memorada. Mas eles também espelham a forma como outras instituições, como as universidades, como o exército, olham para o evento e, especialmente, como é que estas instituições estabelecem a ponte entre o passado e o presente. E por isso, por exemplo, o site inglês tem uma visão muito mais insular da guerra. Apesar da referência a eventos extranacionais, o foco é essencialmente no Reino Unido e na Coma Noel. Enfim, esta insularidade é possível de argumentar que ela é rebatida, de alguma forma, pela presença frequente... pela referência frequente a países da Coma Noel, mas estes países eram, na altura, colónias do Império Britânico e, por isso, a narrativa nacional continua muito presente. E os mortos que são rememorados são mortos nacionais, no máximo, mortos do Antigo Império. E são extraordinariamente escassas as referências ao continente europeu, ao facto da guerra ter tido origem no continente europeu, numa lógica de alianças e características essencialmente europeias. E, por outro lado, há uma exploração promenorizada de várias dimensões do conflito, desde o desporto até às comemorações e memoriais em várias localidades britânicas. E o site francês, por sua vez, é muito mais académico, enfatizando não apenas a guerra como um evento a comemorar e a lembrar, mas como objeto de estudo enquadrado em debates historiográficos. E a guerra aqui é algo a ser explorado através de arquivos nacionais e locais e é especialmente um evento verdadeiramente internacional. De salientar os vários artigos relacionados com a Alemanha ou até com arquivos alemães e com material presente em arquivos alemães. A guerra aqui enquadra-se numa narrativa europeia de reconciliação que nos deu imagens muito conhecidas, como aquela que estava ali há bocado, a de Kohl e Mitterrand, mãos dadas em Verdun, em 1984. O que, por sua vez, bate certo, por exemplo, com os próprios princípios fundadores da União Europeia, que nascem, entre outras coisas, de um pacto franco-alemão. E a Primeira Guerra, representada neste site francês, é um dos conflitos que serve para nos lembrar a importância das relações internacionais e do que acontece quando a cooperação entre os países falha. O site português, como já referimos, tem um carisma muito militar e uma missão de remuneração e de memória muito óbvia. A ideia não é tanto chamar a atenção para o papel de Portugal num complexo, enfim, mundo de alianças e relações diplomáticas, mas sim uma tentativa de sublinhar o papel das Forças Armadas no conflito. E o enfoque internacional é sempre feito do ponto de vista português, ou seja, a menção aos campos de batalha europeus existe no contexto em que os portugueses lá estavam e lá lutaram, e o mesmo acontece com os teatros de operações em África. E é possível argumentar que as comemorações do Centro-Mar da Primeira Guerra em Portugal tentam, tenham tentado, de alguma forma, inaugurar uma tradição memorialista que é escassa no que diz respeito a esse período da história de Portugal, especialmente quando comparada com tradições semelhantes na Grã-Bretanha e mesmo em França. E neste sentido podemos afirmar que há uma tentativa de inventar uma tradição ou de contribuir ativamente para um ativar da memória coletiva portuguesa relativamente a este tema. Portanto, como eu creio que pode ver pela apresentação, o que interessou especialmente é o site como objeto histórico, neste caso como uma janela para o passado e para o presente e a dialética entre estes dois espaços de memória. A web no geral e o site em particular são excelentes veículos para estudar a história na esfera pública porque, para o bem e para o mal, a web é cada vez mais o local primordial de discussão pública e, portanto, é urgente começar a pensar em formas de usar as ferramentas históricas para pensar estas fontes porque não é tão linear dizer que estamos a dizer apenas que estamos a estudar texto ou imagem. Eu já falei da questão da autoria que é problemática mas mesmo quando não é, quando ela não é há outras considerações. Por exemplo, projetos coletivos e até que ponto é que o site é apenas um conjunto de opiniões individuais ou tem uma linha intelectual que pode ser percebida. E, por isso, a conclusão talvez mais valiosa para pessoas interessadas nesta questão e, sobretudo, historiadores e investigadores em ciências sociais é precisamente esta ideia do site como uma fonte primária que pretende criar esta ponta entre o passado e o presente e usando as comemorações aprofundando a forma como a guerra nas suas várias dimensões foi vista cem anos depois eu espero que esta investigação tenha contribuído uma forma inovadora para os estudos de memória e para o tratamento de conceitos como nacionalismo e identidade. Referir a bibliografia citada no PowerPoint portanto The Invention of Tradition e o The Archive Web o The Archive Web é um livro que eu sobretudo recomendo para quem como introdução a estes temas que eu acabei de referir por fim o reconhecimento de que esta investigação só foi possível dado o apoio dessas instituições referidas no slide nomeadamente a infraestrutura RECIO a FCT e deixo desde já também aqui um agradecimento muito grande ao Daniel Gomes que sempre demonstrou um interesse muito grande neste projeto e sempre o apoiou de todas as formas que foram possíveis. E pronto e é o fim obrigada e se houver questões eu estou aberta a responder.